Eu não esperava que ele ainda estivesse vivo No passado, foi ele que não parou de tentar me convencer a ir para o lado do mal Nossa verdadeira natureza é malvada, está me ouvindo? Maldito! Saga, não teria sido você quem recebeu o castigo dos deuses? O que? Você falhou na conspiração de matar a Tene e tomar o poder do santuário Teve que aceitar o castigo dos deuses e escolher a própria morte Mas agora parece que se esqueceu disso e se transformou num insignificante cão de Hades Lutando ao lado dos espectros para matar a Tene Muito bem, Chaka Viemos matar a Tene Então agora darei a minha vida para destruí-los Música 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 Está chorando O coração, o coração de Sago está chorando As almas de Cão se chora, também chora E dor ramam lágrimas de sangue Este bebê é a proteção que Deus mandou para nós e para o mundo inteiro Ele é a reencarnação da sagrada deusa Atena Que Deus nos envia a cada 200 anos TROBO ATÓMICU! E DIVORMÃO GALASMILIA! Atena